E aí galera, por quanto tempo você acha que uma pessoa consegue sobreviver no espaço sem um traje espacial? Já vamos dizendo de uma vez que usá-lo é obrigatório, já que existem cometas e buracos negros tão frios que nenhum cobertor ou caneca de chá conseguirá salvá-lo das temperaturas que chegam a menos 250 graus Celsius. De acordo com investigações científicas, um ser humano sem roupas especiais conseguiria sobreviver apenas 60 segundos no espaço sideral. É provável que esta informação não seja muito útil no dia a dia, mas no vídeo de hoje tentaremos desvendar o que sentiria uma pessoa sem dispositivos de proteção em diferentes planetas do nosso sistema solar. Então sente-se à vontade, pois nós vamos começar! Mercúrio! Se você quiser visitar este planeta e evitar consequências desagradáveis, então você precisa programar o temporizador para cerca de 1 minuto e meio, ou seja, o tempo que você poderá ficar lá. A temperatura em Mercúrio é conhecida por suas variações insanas. Se instalássemos um termômetro no planeta, ele chegaria a até 430 graus Celsius durante o dia, enquanto à noite a temperatura cairia para menos 170 graus. Mercúrio gira bastante devagar, então para sobreviver, você só precisaria aproveitar o momento da transição do dia para a noite. Mas lembre-se, você tem apenas 90 segundos. Vênus! Nós aconselhamos nem tentar chegar perto deste planeta do sistema solar, mas se isso acontecer algum dia, você se sentiria bem em Vênus por apenas um único segundo, ou quem sabe, até menos. É difícil dizer com absoluta certeza o que destruiria uma pessoa em primeiro lugar. O problema é que a atmosfera deste planeta é 98% composta de dióxido de carbono. A pressão é 92 vezes superior à da Terra, e toda a superfície do planeta está envolta em grandes nuvens, que só estão esperando para banhar você com uma chuva de ácido sulfúrico. Além disso, faz um pouco de calor em Vênus. As temperaturas podem atingir quase 500 graus Celsius. O máximo que uma pessoa conseguiria ficar neste planeta é cerca de 80 segundos. No entanto, com o traje espacial, um ser humano pode caminhar por Marte e admirar a sua beleza extraterrestre por vários dias. A maioria de vocês provavelmente sabe que o misterioso planeta vermelho possui paisagens magníficas com altas montanhas e surpreendentes vales. A atmosfera deste planeta foi retratada com precisão pelos criadores do filme Perdido em Marte. Para dizer a verdade, Marte é o primeiro candidato para uma possível migração em larga escala de toda a humanidade. Mas, apesar do grande número de vantagens para se viver, não podemos esquecer de que 95% da atmosfera do planeta é composta de dióxido de carbono. Júpiter. Você sobreviveria no maior planeta do sistema solar por apenas um segundo. Em seguida, o gigante Júpiter começaria a persegui-lo com ventos furiosos e furacões que o corpo humano simplesmente não é capaz de suportar. A atmosfera deste planeta é composta por um mundo de gases e basicamente consiste em uma grande quantidade de hidrogênio e de hélio. Além disso, um vórtice insano deixa a superfície do planeta cheia de massas aquecidas de gás com vapores que formam cristais de neve de amônia. Realmente, não parece muito tentador. Portanto, se alguma vez alguém vier para cá sem trajes especiais, essa pessoa simplesmente se sufocará com este coquetel tão venenoso. Saturno. Este aqui é outro gigante espacial que não permitirá que você permaneça nele por mais de um segundo. E isso não é porque ele não é hospitaleiro. Ele até ficaria feliz em recebê-lo por mais tempo. O problema é que, além das nuvens gasosas que não permitem que uma pessoa respire normalmente, um constante vento muito forte sobra em Saturno. Sua velocidade pode atingir 1.800 km por hora. Pode acreditar, as consequências não seriam nada agradáveis. Outra coisa é que este gigante gira várias vezes mais rápido do que todos os outros planetas do nosso sistema solar. Saturno cria uns furacões tão loucos em sua superfície que um ser vivo não conseguiria nem piscar nesse planeta, nem piscar neste planeta antes de se transformar em poeira cósmica. Urano. Este planeta está envolvido por uma camada de um líquido quente e denso, composto de água, amônia e metano. A verdade é que os seres humanos nem sequer teriam tempo para aterrissar neste planeta. Nós seríamos dissolvidos quase instantaneamente sem deixar vestígios, mesmo com um traje espacial. Portanto, simplesmente não é possível sobreviver neste planeta nem por um segundo. O pequeno, mas incrivelmente hostil Urano não tem uma superfície sólida onde é possível caminhar. Apesar de tudo isso, é possível encontrar uma semelhança deste planeta com a Terra. A gravidade nas camadas superiores de Urano é quase a mesma que em nosso planeta. Netuno. Podemos dizer com certeza que este planeta é absolutamente contraindicado para os humanos. Uma pessoa sobreviveria menos de um segundo aqui. Outra vez, o problema está nos fortes ventos. Este terrível fenômeno natural destrói qualquer coisa que esteja em seu caminho. A velocidade do vento em Netuno, às vezes, pode ser mais rápida do que a velocidade do som. Mas precisamos concordar em uma coisa. Os tons de azul deste planeta lhe dão uma aparência muito atraente. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima!